No Tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez tem bastante, bastante informação. Hoje o dia foi bem movimentado aqui pro Grêmio, beleza, gurizada? Então, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas. Lembra que vocês têm um cupom pra usar no seu primeiro depósito. Ele é o No Tag 1, vocês vão ganhar 130%, cara, é muita, é mais do que o dobro, é mais do que o dobro do seu investimento. Então, aproveita, entra no site da One X Bet, que é o site mais confiável de apostas, o melhor bookmaker, e te cadastra e faça o seu depósito, beleza? Vamos pro vídeo, vamos lá, gurizada, bora! Agora, primeira informação é de Diego Tchurin, ele mesmo, cara, Diego Tchurin, o jogador que veio pro Grêmio como uma promessa aí, um centroavante, fazedor de gols, que não jogou nada, não teve muita sequência, teve alguma sequência sim, só que se mostrou um jogador bem abaixo, mas bem abaixo mesmo do próprio Diego Souza, que era o nosso titular, né? Diego Tchurin, então, deve retornar ao Serro Portenho, que tem muita vontade aí de repatriar o jogador. Então, essa informação vem lá do Lucas Melo, é o setorista aí do Grêmio. Então, ele tá falando que o Diego Tchurin deve retornar ao Serro Portenho, caso aí haja esse acordo entre Grêmio, Diego Tchurin e o Serro, né? Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Outra informação, tá? Que foi de ontem até e eu não tinha trazido pra vocês. O Sorriso, jogador do Juventude, é um nome que agrada ao Grêmio e está sendo sondado. Sorriso, atacante de 20 anos do Juventude, eu confesso pra vocês, que é um jogador que me agrada, tá? Pode ser que não... Ah, o cara não é muito bom, mano. Ele não é muito conhecido ainda, até porque é um jogador novo, mas já está sendo bem falado, já foi cotado em alguns outros clubes e o Grêmio tá entrando na parada pra contratar ele. Marcos Vinícius, né? Conhecido aí como Sorriso, que vem aí da base do Juventude e vem jogando bem, tá, gurizada? É um jogador bem promissor e o Grêmio está sondando o jogador. Ainda não tem nenhum negócio em andamento, até onde eu sei, mas tem uma boa de uma sondagem aí, umas conversas com o empresário do jogador. Outra informação, tá? Mano, tem muita conta hoje, muita. Vamos lá, eu não quero deixar o vídeo muito grande. Mas o Romildo Bolzã deu uma entrevista pra Rádio Grenal hoje. Acredito que foi hoje? Isso, dia 29. Foi hoje. E olha as palavras dele sobre o Diego Souza. Na verdade, ele era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve seus altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nós podemos tentar recontratar. Por que não? É isso mesmo, gurizada. Eu não estou falando fake news. Na Rádio Grenal, o presidente Romildo realmente, realmente falou da possibilidade do Grêmio recontratar Diego Souza. É verdade, cara. Eu não estou inventando notícia. O próprio presidente do Grêmio falou que o Diego Souza teria, sim, uma chance aí de ser recontratado pelo Grêmio. Cara, eu achei um absurdo, né? Porque, cara, que amadorismo, velho. Por que isso, cara? Acabou de sair e agora não está achando ninguém para substituir. Vai lá e vai recontratar o cara. Mano, são coisas que eu acho que nem precisava sair na mídia, entendeu? Nem precisava falar. Cara, se vai recontratar, mano, recontrata, fala, pronto e deu. Não precisa ficar falando, quem sabe, de recontrata. Ficou bem estranho essa fala do nosso presidente, né? Mas, enfim, vamos seguir. Outro nome que começou a pintar aí, cara, é de Gilberto. Gilberto, jogador do Bahia, que já jogou no Internacional, já jogou no São Paulo. O Gilberto ganhou força esse nome, agora pro Grêmio. Segundo César Fabris, da rádio Grenal, o Gilberto entrou na mira do Imortal Tricolor. Aos 32 anos, o atacante marcou 15 gols nesse Campeonato Brasileiro. 5 gols a mais que Diego Souza. E, cara, confesso que Gilberto é um nome que me agrada. É um nome que me agrada. Não é um super atacante. Mas eu também não acho que seja um jogador ruim. Eu acho que é um jogador que pode agregar e bastante na Série B. Mas, confesso que não consigo ver tanta diferença entre Gilberto e Diego Souza. Então, nesse meio termo, eu ficaria com o Diego Souza, porque a gente já conhece. A gente sabe que é metador de gol. E eu acho incrível que o Grêmio tenha rescindido o contrato, dispensado o Diego Souza e não ter renovado. Porque, realmente, o Diego Souza iria ajudar bastante o Grêmio. E agora o Grêmio tá tentando ir atrás do Gilberto. Cara, se viesse Gilberto e Diego Souza, eu acho que a gente estaria bem servido. É óbvio que o Grêmio não vai conseguir trazer um super jogador. Eu acho que o Grêmio não vai conseguir trazer um super atacante pra essa Série B. E Gilberto é um nome bom, não é? Um ótimo nome. É um nome bom. Cara, foi o segundo artilheiro do Brasileirão. E de um time que caiu pra Série B. Então, vamos colocar isso numa balança, né? Ele foi um jogador que fez gols, mesmo num time limitado, como o Bahia. E outra informação, pra encerrar hoje, é de Jean-Pierre, né? Que tá acertando aí seu empréstimo para o Atlético Paranaense. Glória a Deus, Jean-Pierre não jogará no Grêmio no ano que vem. E vai estar jogando aí no Atlético Paranaense. Tanto o Grêmio quanto o jogador concordam que o melhor para os dois é de que Jean-Pierre siga sua carreira em outro clube, né? E dessa vez será, então, o Atlético Paranaense que deve, sim, contratar o jogador aí por empréstimo até o final do Brasileirão de 2022, né? Até o final da temporada de 2022. Galera, eu acho que vai ser a melhor forma aí de a gente se livrar do Jean-Pierre, né? Já que nem o Alavés, né, mano? Nem o Alavés conseguiu contratar o jogador. Vai, então, fica no Brasil, joga em outro time aí. Vai pro Atlético Paranaense. Vai enganar, né, em outro time, já que no Grêmio conseguiu enganar bastante. Obrigado, Jean-Pierre. Boa sorte. E tchau, tchau, tchau. Porque no Grêmio não dá mais. Cruzada, as informações hoje foram essas. Muito obrigado a todos que estão acompanhando os vídeos. 2022 vai ser muito louco, mano. Vai ser muito louco. Vai ter muita coisa, muita informação, muito vídeo, muito entretenimento. Vai ter muita coisa mesmo. Então, continuem se inscrevendo, curtindo os vídeos, acompanhando também minhas lives na Booyah. Faço todos os dias. Hoje eu vou estar em live também, jogando um PES. Então, aguardo vocês lá. Valeu, Cruzada. Um forte abraço. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.